A CIDADE NO BRASIL Quem é o próximo? E por favor, aqui vocês virem no corredor conversando, vocês dão um toquezinho que a galera está gravando ali dentro Eu vou encostar Negação, né? Acho que eu fecho Pode sentar lá Tu sabe o que que tu está fazendo hoje aqui? Eu acho que é mais um documentário, né? Não sei O que que é? Filmoando O que? Acho que filmando é o corpo da vida de cada um através das suas perguntas Acho que em conhecendo esse meio Eu acho que não, penso, tenho certeza Sim e ao mesmo tempo não Porque, por mais que eu diga que sim Que eu acho que eu já estou sabendo o que é Mas quando eu cheguei aqui Eu fiquei nervosa e comecei a perceber que ao mesmo tempo não sabia O que que eu queria fazer hoje Eu acho que eu só vou descobrir agora Vamos começar Vamos começar